A parte mais perigosa. Um grupo de sábios se reuniu para decidir qual era a parte mais importante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as funções. O neurologista disse que era o coração, porque sem ele as glândulas não funcionavam. O nutricionista garantiu que era o estômago, porque sem alimento o coração não tinha forças para bater. Mas o mais sábio de todos ouvia tudo em silêncio. Como não chegavam a nenhum acordo, quiseram saber sua opinião. Todas essas partes são fundamentais para a vida, disse o mais sábio. Se faltar uma delas, o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante não existe. É o canal imaginário que liga o ouvido à língua. E aqui está entre aspas agora o fim do trecho. Se esse canal estiver com problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu. E aí, não apenas o corpo morre, mas a alma é condenada para sempre. Música 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 Música